Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. A cantora Jojo Toddynho rompeu o silêncio e comentou se realmente vai ou não ser candidata à vereadora no Rio de Janeiro. Outra polêmica é se ela teria recebido um telefonema do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. A cantora aproveitou para explicar sua relação com o ex-presidente Bolsonaro. Ouça, eu não falei em telefone nenhum com Bolsonaro. Eu não estou me candidatando a nada. Quem está vindo a candidato é o meu pai do coração. A artista ainda deixou claro que jamais se candidataria a um cargo político e que mesmo se fosse disputar algum cargo, ela não devia satisfação a ninguém sobre os seus desejos. Se caso a cantora Jojo Toddynho se candidatasse para vereadora na sua cidade, você votaria nela ou não? Deixe aqui nos comentários.